O governo brasileiro e a Organização das Nações Unidas, a ONU, preparam um acordo de cooperação para acolher refugiados. O objetivo é trocar experiências e trabalhar juntos para receber os migrantes. Uma das ações já existentes no Brasil é a Operação Acolhida das Forças Armadas, que desde 2018 recebeu mais de 400 mil refugiados venezuelanos. Manuel deixou a Venezuela e chegou em Brasília no final de janeiro deste ano por causa dos conflitos no país vizinho. Depois de pouco mais de um mês, já deixou o abrigo e embarcou com a família para assumir um emprego em Goiânia na expectativa de uma vida melhor. Outras quatro famílias embarcaram para Goiânia. O padeiro Jonathan, já com o emprego garantido, leva ainda na bagagem a esperança de começar uma vida nova com dignidade. O Brasil já recebeu mais de 400 mil refugiados vindos da Venezuela dentro da Operação Acolhida. Aqui em Brasília, migrantes e refugiados são recebidos neste centro de acolhimento, onde podem ficar até 90 dias. Durante esse tempo, além de toda a família receber um tratamento humanitário, os adultos são preparados para entrar no mercado de trabalho. O governo brasileiro acolhe refugiados e migrantes e garante a eles proteção de direitos, empregabilidade e promoção à saúde. A gente usa tudo aquilo que o sistema público nos oferece. O CRAS, o CRES, as UBSs. Se for necessário, a gente já vai colocando essas pessoas dentro das UBSs para fazer os exames médicos necessários. E para fortalecer ainda mais as ações, um acordo de cooperação técnica com o Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados está sendo preparado para dar apoio às pessoas na condição de refúgio. Nós temos tido essa experiência, por exemplo, com venezuelanos, com afegãos e com ucranianos. São pessoas que muitas vezes têm uma formação profissional, têm uma capacidade técnica de poder contribuir na área empreendedora, têm a possibilidade, inclusive, de contribuir para o crescimento econômico do Brasil. E aí E aí